Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal O Seu Vida CX Pessoal, e hoje novamente iremos falar a respeito do Banco Santander, tá bom? Mais especificamente, como aumentar o limite do seu cartão de crédito de forma bem simples, fácil e rápido É isso mesmo pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui no meu exemplo, né? Como aumentar o limite do seu cartão de crédito SX através de outro produto, tá? Através desse outro cartão de crédito aqui, vocês podem ver um Smiles Gold Visa Esse cartão aqui pessoal, do Santander, eu ainda não fiz o desbloqueio dele, tá? Por conta do limite vir baixo, apenas R$600,00 e tem uma anuidade que não é tão agradável, ok? E aí após alguns dias apareceu o ajuste de limite, tá? Como é que é feito isso? Eu posso tirar uma parte do limite desse cartão e jogar aqui pro SX, tá bom? E vou te mostrar na prática todo o passo a passo de como proceder fazendo essa solicitação de limite De repente você pode até ter disponível mais de dois cartões de crédito aí no Banco Santander E você não sabe dessa opção e também muito menos como chegar lá pra fazer a alteração de limite Então fica até o final desse vídeo que vou te mostrar todo o passo a passo Bom galera, antes de começarmos aqui com o assunto desse vídeo Quero deixar na descrição do vídeo um link para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Inclusive vou deixar o link do Banco Santander e também do cartão de crédito SX E lembrando que o Santander voltou a aprovar algumas pessoas com limites iniciais a partir de 250 reais E algumas pessoas, galera, que estão negativadas também estão conseguindo serem aprovados nesse cartão Na descrição eu vou deixar também o link do meu e-mail pra você solicitar convite pro cartão de crédito Trigo, ok? Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de bancos digitais, empréstimos, cartão de crédito e muito mais, tá galera? Então corre e aproveita porque restam poucas vagas Bom galera, sem enrolação, confira agora como aumentar o limite do seu cartão Diminuindo o limite de outro produto, tá? Vou compartilhar com vocês aí a tela do meu celular e te mostrar todo o passo a passo através do aplicativo Santander Brasil E já aproveita para deixar seu like aí se o assunto te interessar, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade Me conta aqui abaixo, você recebeu aumento de limite por esses dias em algum dos cartões do Banco Santander? Lembrando que o seu comentário é muito importante pra nossa comunidade Bom pessoal, já logado aqui no aplicativo do Banco Santander, você vai vir no canto superior esquerdo, nesses três tracinhos Em seguida você vai dar um toque pra abrir o menu Bom galera, aqui nessa tela você vai na opção cartões E aqui nessa próxima tela você vai procurar a opção Limites do cartão E aí você vai dar um toque Em seguida a pessoa vai abrir duas opções Ajustar limite entre produtos E pedir mais limite Nesse caso nós iremos clicar na primeira opção Ajustar limite entre produtos E aí você vai ver se tem o limite da conta disponível pra você diminuir e jogar no cartão de crédito Ou se você tem algum outro cartão de crédito, né? Onde você pode reduzir o limite e jogar no seu cartão principal, tá? Aqui vou dar um toque E aqui vocês podem ver pessoal, tem um limite disponível da conta corrente, né? Que ultimamente foi reduzido Tem o cartão principal, o cartão SX E aqui abaixo tem também o cartão de crédito Smiles Gold, né? Onde tem um limite de R$1140 Como eu falei, é esse cartãozinho aqui, ó Nunca fiz o desbloqueio do mesmo, tá galera? Encontra-se bloqueado Até por conta do limite inicial ser bem baixo Não compensa fazer o desbloqueio E pagar a anuidade aí um pouco salgada, tá? Então pra mim não vale a pena E o que eu vou fazer? Vou aproveitar pra diminuir o limite desse cartão E jogar no meu cartão de crédito SX principal, ok? Vou vir aqui na opção Alterar limite E aqui nessa tela vocês podem ver O cartão de crédito Santander Smiles Gold Visa, né? E aqui tem o limite atual do cartão, né? Que antes era R$600 E agora recentemente foi pra R$1140 No entanto, ainda não fiz o desbloqueio, tá? E aqui você vai colocar o novo limite Que você quer ter nesse cartão No caso, eu vou diminuir, tá? E aqui ele fala que o limite máximo que eu posso ter nesse cartão É de R$3.410 Já se eu quiser diminuir o limite Ele pode ficar no mínimo com R$600 E é o que nós vamos fazer, tá galera? Vou colocar aqui o valor de R$600 Aqui em seguida eu vou clicar na opção continuar Você liberou um valor de limite de um dos seus produtos E pode aumentar o limite de outro Você pode aumentar R$540, tá? Na conta corrente Ou no cartão de crédito SX Que é, vocês podem ver aqui, o limite de R$5.300 Tá galera? Eu vou aumentar aqui, ó Vou clicar na opção Alterar Então, R$5.300 mais R$540 Vai dar em torno de R$5.840, né? Em seguida, após selecionar o valor Você vai vir na opção OK E nessa próxima tela Antes de você confirmar Tem o cartão de crédito, né? No caso que eu estou tirando o limite Que é o Smiles Gold E ele era R$1.140 Vocês podem ver aí Que está apenas R$600 disponível, tá? Quando eu fizer a dedução E o cartão SX Que era R$5.300 Com essa nova alteração do aumento de limite Vai ficar R$5.840 Conseguimos aí R$540 de limite, né? Num cartão que não estava utilizando Que no caso estava bloqueado Tirei R$540 E joguei aqui para o SX, tá galera? R$540 em cima desse valor E após você fizer todo esse procedimento E tiver certo aí De que é isso realmente que você quer Você vem na opção Confirmar Mas antes, leia aqui esse lembrete Que diz o seguinte Os limites dos cartões concedidos pelo Santander Estão sempre sujeitos a análise E podem ser alterados conforme o previsto Em contrato Podendo não ser possível Retornar ao valor anterior Utilize o crédito de forma consciente, tá? Então é uma informaçãozinha básica, né? Para você ficar atento E logo em seguida você pode Clicar em Confirmar E se você estiver gostando do vídeo Já deixa aqui seu like E aproveita para se inscrever no canal De forma gratuita E nessa próxima tela Ele vai me informar Que o ajuste de limite Foi realizado com sucesso, tá? Vocês podem ver aqui Que o limite anterior Era R$5.300 E agora passou a ser R$5.840 Tá, galera? Muito simples e fácil fazer esse procedimento Bom, pessoal Para conferir se já está tudo ok Vou estar abrindo o aplicativo Santander Way É o aplicativo onde você faz A administração de todos os seus cartões de crédito, ok? Vou confirmar aqui com minha biometria E aqui na tela principal Vocês podem ver Que o limite total já está disponível R$5.840 E o que tem disponível no momento para compra É R$4.250 Tá, devido Eu já ter utilizado uma parte desse limite Tá, galera? Então é muito simples e fácil fazer Alterações dos seus limites Nos cartões de crédito do Santander Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like Aproveita também para se inscrever em nosso canal Lembrando que você não vai pagar nada, tá? E ainda você conta com o grupo de WhatsApp Disponível para tirar suas dúvidas A respeito de cartões de crédito Aumento de limite Cheque especial Empréstimos E muito mais Então aproveita Corre lá E participe do nosso grupo De forma gratuita E se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que assim que possível Estarei respondendo cada um de vocês E lembrando Que os melhores comentários Viram vídeos aqui no canal Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal